Aqui a PC deu uma conchada e botou aqui fora, saiu pra um lado e o pessoal ia tacar, igual formigo. Vamos pegar ouro, pessoal, ataca. Uhul, tem que estar bom. Vamos, porra, leva pedras também, porque as pedras é o ouro pra moer. Tem ouro de montão aí, pode pegar, que aí é bom demais. Aqui embaixo também já tem uma galera aqui embaixo. Oh, até o cuíco tá limpo. Mas depois você me passa os seus hábitos, que eu mando pra você. Ah, isso aqui é meu amigo goiano. Oh, caba de rocha. Ah, o piau aqui também, oh. Como é que é bonito essa praga, olha. Aqui tá o Bino e o Elias. Tô enricando também aqui, oh. Olha o tamanho da pepita que o Bino já lançou aqui, oh. Tchau. 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 Tchau.